Ele manda consertar o carro que eu pago. Manda a conta pra cá e eu pago. Que homem? Ai, é a cruz da minha vida, Merlin, como eu te falei. Vai ser a cruz da vida da Rosemary também, coitadinha. É pena que a senhora ainda arrumou casamento pra ele, sabe? Mas eu vou arrumar. É uma questão de tempo, mais dia menos dia, eu arrumo um estupor qualquer pra casar com ele. Ai, ai, meus guias. Se pelo menos, olha, eu já não digo que o Sr. Bruno casasse, mas se pelo menos ele se interessasse por alguém, já quebrava o galho, já largava um pouco do pé da Rosemary e do Johnny. Ó, se ele continuar fazendo ponto lá na casa da Rosemary, essa criança pode nascer dando ataque e nervosa. Credo, vira essa boca pra lá, Deus me livre. É isso aí. Ai, feliz dele se acontecer alguma coisa com a Rosemary ou com a criança. Uma moça, seus 30, 35 anos, que brotinho não dá. Que seja tão quadrada, tão antiquada e tão bolorenta quanto ele. Onde que eu vou achar? Não conheço ninguém aqui em Monte Santo assim. Vem. Vem quem há pra mim. Boa tarde. Boa tarde. A Maria da Graça está? Como é o nome da senhora? Sílvia. Um momentinho. Sílvia! Meu Deus do céu! Que bom! Ai, mas que bom! Meu Deus do céu! Que surpresa boa! E de viagem longa, mulher! Um copo d'água, pelo amor de Deus, um copo d'água. Vem aí, meu almozinho, vem cá. Eu tô morrendo de sede. Um esquinho com gelo, que tal? Ótimo. Mestre preparado um esquinho com gelo pra gente. Mas me conta. Mas que bom! Me conta que milagre é esse? Conta! Pois é, pois é. E o Rio de Janeiro, pessoal? Como é que tá lá? Aquela maravilha de sempre, não é? Mas em compensação, a tua amiga aqui, ó. Não me diga. Eu pôs urgente, assim, urgentíssimo. Ordem do médico. Ai, e você vem descansar aqui comigo. Eu devia ter te avisado, mas você sabe como é que eu sou, né? Maluca, desorganizada. O médico falou, eu arrumei a mala e vim embora. No que fez muito bem, Sílvia. Não vou te atrapalhar. Olha lá, você atrapalha. Ainda mais um momento desse. Ai, eu tô tão sozinha. Pode deixar aí, uma saudade da Rosemary. Desde que a Rosemary se casou, eu fico que nem a barata tonta aqui nesse apartamento. De noite bate aquela insônia amena. Você não sabe. É verdade, é verdade o casamento da Rosemary. Eu recebi o teu convite, Grace, mas não dava pra vir mesmo, viu? Eu telegrafei. Nós recebemos. Não, Fé... O que você tá olhando, Mery? Tá me achando bonita mesmo. E essa não serve? Não, Sílvia? Pra quê? Ai, você caiu do céu. Foram os meus guias que te mandaram. Não diga. Ah, sim. Tanto eu rezei, tanto eu pedi, que eles me atenderam. Aliás, eles não. Ela. Não sei se eu já te contei que o meu espírito protetor é uma abadeça francesa do século XIX. Claro, claro que eu conheço a tua abadeça. Eu acho, eu acho maior barato. Você acha maior barato porque você não acredita, né, Sílvia? Você é um merece, não tem religião, não tem nada? Graças a Deus. Ô, Mery, leva as malas da Dona Sílvia lá pro quarto da Rosemary, tá? Me conta aí, aí, em tua vida, teu emprego. Tô de licença, né? Ah, de... Peraí, Sílvia. Tem uma coisa diferente em você. Eu vou descobrir o que que é. Uma coisa diferente? Diferente. Deixando... Será uma coisa, sim, diferente, mas... Mexeu no nariz! Ficou bom? Ficou uma bracinha. Seguiu o teu conselho. Fez muito bem, tá uma gracinha, olha. Mas você tava falando que... Você tá de licença? Mas, escuta, como é que o teu chefe se arruma sem a secretária perfeita? Ninguém é insubstituível, né, meu amor? E depois eu tinha que sair mesmo, Grace. Perfeito, tô te falando. Fui ao médico. Ele disse que meu coração tá... Não sei de que jeito. O fígado tá levando a breca. Uma gastrite que, se não for tratada, vira úlcera. Você também. E um pouquinho de labirintite que é pra fechar com chave de ouro. Enfim, a tua amiga aqui está igualzinha ao Brasil. Em frangalhos. Então, o médico foi categórico, né? Repouso total. Repouso total.